Fala rapaziada, boa tarde, beleza rapaziada? O pai tá online, hein? Falei que ia ter a molezinha da semana? Olha o verniz da gaiola, galera Top, tá? Preço dessa gaiola, rapaziada, 250, tá? É a molezinha da semana, gaiola de coleira, ó, parafusada Verniz impecável, rapaziada 250 reais, tá? DDD, 21-974-37-9854 De segunda a sexta-feira, pode retirar aqui em Bangu comigo Perto da Avenida Brasil Liga nos detalhes, ó Vai com dois coleiros frontais Quatro suportes de luxo, tá? Porta-semente, galera Linha top, você que tá na mexida do coleiro aí, papacapim Vem que essa semana vai bombar, rapaziada Gaiola de coleiro, ó, show de bola, mano Gancho dourado Tem essas aqui, galera, pretinha Eu vou mostrar pra vocês a gaula branca também Tá luxo Aí, rapaziada Top demais, hein? Verniz luxo também, ó Tá muito bem vernizada, galera 250 reais, galera Me chama no zap, combina pra pegar comigo aqui em Bangu Algum bairro próximo aqui, a gente combina na estação de trem Estação de Deodoro Fechou? Vamos dar aquele trato no coleiro aí, ó Fazer aquela mexidinha, rapaziada Tamo junto, tá? As polerinhas personalizadas também E o exporta-semente lá, galera De luxo, suporte, valeu? Tamo junto, rapaziada Galera, é o seguinte Solta o dedo no like, valeu? Solta o dedo no like e compartilha pra geral Marcelo Gaiolas, DDD21 97437 9854 Tem outra de coleiro Papacapim aqui, top Mas essa é com fundo removível, galera, ó Essa gaiola aqui Ela é 350 reais, rapaziada Madeira coqueriri ou brejaúba Depende da região Tá muito top também Como diz meu filhão Marcelinho, ó O fundo da gaiola é churiken, rapaziada Tamo junto Solta o like, galera Solta o dedo no like Obrigado, já somos 3.400 inscritos no canal Marcelo Gaiolas Tamo junto, rapaziada Muito obrigado, valeu?